Hoje nós vamos falar um pouco do benefício da folha de goiaba. Vamos lá falar da folha de goiaba. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Eu vou fazer agora um vídeo falando um pouco sobre o benefício da folha de goiaba, tá? Falar um pouco dos benefícios, né? Mas antes de fazer esse vídeo, eu vou pedir pra você que está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, eu sou a Dona Nensa, do canal Dona Nensa Vovó Arteira. Pode chegar, fica à vontade, se inscreva, toque no sininho, pra você estar recebendo as notificações e não pula os anúncios. E vai aí também onde está os comentários dos meus amigos, que são meus amigos que estão sempre aqui comigo. Fique à vontade com eles também, pode chegar que eles vão te atender super bem, ok? Então, vamos lá falar um pouco desses benefícios, né? Então, gente, eu vou começar a contar lá do meu tempo de que eu morava na roça. Vocês desculpem que o celular está balançando, porque ele não está no tripé de pezinho, ele está no tripé de mesa, aí está balançando. Então, quando a gente morava na roça, quando a gente era criança, aí, às vezes, dava dor de barriga nas crianças, até nos adultos, né? Mas, principalmente, as crianças sempre tinham dor de barriga e diarreia. Então, as mães pegavam as folhas de goiaba e faziam o chazinho para as crianças, né? Para os adultos também, para qualquer um que dava dor de barriga. Eu lembro muito bem que a minha mãe falava para mim, vai lá no pé de goiaba e tira três brotinhos do oi. Ela falava do oi, do pé da goiaba. Então, eu ia lá naqueles brotinhos do pé de goiaba, tirava três brotinhos novos e levava para ela. E ela fazia o chazinho. Só que aí eu não... Assim, não me lembro tanto de água que ela colocava para fazer de três brotinhos, né? Mas, depois que eu me casei, que eu tive meus filhos, eu andei fazendo também, muitas vezes, para minhas crianças, né? Eu fazia. Só que aí eu fazia mais, assim, porque aí... No meu tempo de criança, era mais difícil médico, essas coisas, né? Depois que eu casei, já tinha médico gratuito, já tinha postinho de saúde, centro de saúde. Então, aqui na minha cidade, tinha uma enfermeira e ela falava para mim, ela falava assim, olha, quando você for fazer chazinho para as crianças de folha de goiaba, você tem que saber qual que é a causa da diarreia da criança, porque se for a causa da diarreia sobre os dentinhos nascendo, não pode dar muito chá de folha de goiaba, porque a folha de goiaba, ela dá um aperto, ela falava para mim, ela dá um aperto, e naquele aperto pode prender para os dentinhos demorarem a nascer. Então, eu tinha mais cuidado. Sempre, às vezes, quando eu precisava, eu corria no postinho de saúde e perguntava para essa enfermeira. Eu falava, ei, fulana, e daí? Minha filha, meu filho está assim, 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 será que eu posso dar tal coisa? Sempre eu procurava ela, né? Mas lá no sítio, a gente não procurava ninguém. Mas, então, vamos falar. Você sabia que isso aqui cura diarreia, cura diabetes, cura várias coisas? Ó, eu vou falar um pouco aqui do benefício do chá da folha de goiaba para você, tá? Auxílio na digestão, previne diarreias e dores estomacais. Eu estou emendando as coisas, né? É porque eu estou lendo aqui, porque se for para mim falar assim, aí eu vou esquecendo de alguma coisa. Tem coisa que tem nome que às vezes eu falo errado. Então, gente, isso ocorre porque a folha de goiaba possui substância antioxidante e anti-inflamatórias, como os taninos, que têm ação adestringente. Isto é, ajuda a reduzir secreções e tratar inflamações. Né? É muito bom isso aqui. Aí, vamos para mais. Agora, vou falar aqui um pouco do benefício, né? Ó, algumas evidências sugerem que a goiaba pode melhorar o controle de açúcar no sangue. Hum, viu só? Vários estudos realizados em animais constantes, como o extrato da folha de goiaba, melhorou os níveis de açúcar no sangue a longo prazo e resistência à insulina. Hum, é, viu como é bom, né? É bom a gente ir lendo essas coisas, a gente ir aprendendo e explicando. Conforme eu vou lendo, eu vou explicando para vocês, eu vou aprendendo para mim também, né? Um estudo realizado com 19 pessoas concluiu que tomar o chá de folha de goiaba reduz o nível do açúcar no sangue após uma refeição. Os efeitos durante até duas horas. Olha! Tá vendo? Até duas horas após as refeições. Outro estudo realizado com 20 pessoas com diabetes, tipo 2, mostrou que tomar chá de folha de goiaba reduziu o nível de açúcar no sangue após uma refeição em mais de 10%. Olha! Viu como é bom? Então, é, um estudo que analisou os efeitos do extrato da folha da goiaba cultivada no Brasil mostrou que a substância apresenta boa atividade antimicrofrabiana contra o, como que é esse nome, meu Deus, uma bactéria que se estiver com super poluição no organismo pode ser muito nociva. Hum! Esse resultado indica que o extrato da folha de goiaba pode ser uma opção natural de conservante de alimento e uma nova fonte de um antimicrobiano contra seus aureus, que é a bactéria, né? Para conhecer o perigo de algum conservante de uma folha na matéria, conservantes, o que são e quais os tipos? A goiaba pode ajudar a melhorar a saúde do coração de várias maneiras. Eita! Aqui já foi pro coração! Pesquisadores acreditam que isso se deve à quantidade de antioxidante e vitaminas presentes nas folhas das goiabas, que protegem o organismo dos radicais livres. Oh! Muito bom! As quantidades de potássio e de fibras da goiaba também contribuem para a saúde do coração. Além disso, o extrato das folhas de goiaba tem sido associado à diminuição da pressão arterial. Olha você que sofre de pressão arterial, hein? E do colesterol ruim. E ao aumento do colesterol bom. Oh! Como a pressão alta e os níveis elevados de colesterol estão associados a risco mais elevados de doenças cardíacas, o derrame e derrames. Consumir o extrato de folha de goiaba pode ser benefício. Então, gente, esse é um pouco dos benefícios, né, do chá da folha de goiaba que eu tô falando aqui pra vocês. É, além disso, também você pode fazer o chá da folha de goiaba, esse você pode fazer bem fortinho, e lavar ferimentos, porque como ela tem aquele aperto, ela ajuda a cicatrizar ferimentos, tá bom? E vou explicar pra você, pra você fazer o chá. Você não precisa colocar a folha dentro da água e colocar a ferver. Você pode ferver a água, coloca a folha dentro de uma caneca, dentro de uma vasilha, coloca a água em cima e tampa. Eu costumo fazer assim, quando eu vou fazer esses chás, eu costumo colocar dentro da vasilha, né, a folha, lavo, tudo certinho, coloco na vasilha, fervo a água, despejo em cima, coloco um paninho e depois coloco uma tampa por cima. Que aí ela pega bem os extratos, né, das folhas, né? Então, aí além de você saber pra que tudo é bom, né, o chá da folha de tomate, de, ô meu Deus, aonde eu vou com tomate? O chá da folha da goiaba, você saber que é bom pra infecção, pra diarreia, é, pra o coração, pra diabetes, ainda é bom pra curar ferimentos, beleza? Então, é isso aí, gente. Desculpa das minhas engolidas no meio de ler, né, porque às vezes eu vou lendo assim e dou uma engolida, é porque quando eu tô lendo na frente das pessoas, sempre eu faço isso mesmo, sempre eu dou uma gaguejada. Quando eu tô lendo só pra mim, eu... Às vezes eu tô lendo pra mim, meu esposo, meu esposo fala pra mim, vê isso aqui pra mim, eu pego, eu leio, parece que posso até cantar. Mas quando eu tô lendo na frente de muita gente, igual eu tô aqui, eu sei que é muita gente que vai ouvir eu lendo, né, aí eu fico assim meio, sei lá, acho que parece que eu fico meio insegura. Mas é isso aí. O importante é o que eu expliquei aqui pra vocês, o que eu li pra que é bom, né, e o que eu expliquei, que a gente usava quando criança, que eu usei nos meus filhos, e que é bom pra você lavar ferimentos também, tá bom? E tem benefício também pra os cabelos, tá? Tem muito benefício também pra os cabelos. Esse eu ainda não fiz, mas já ouvi muitas pessoas falar que fazer o banho dela, pra quem tem queda de cabelo, fazer o banho da folha de goiaba e enxaguar o cabelo, quando você lava com shampoo, tudo bonitinho, depois você enxaguar, que para de cair os cabelos. Só que saiu já, não vou garantir, porque eu nunca fiz, né? Eu vou tentar fazer. Se for verdade, aí eu falo pra vocês, porque meus cabelos estão caindo muito, gente. Acho que por causa de tanto estresse, tanta ansiedade, tanta coisa, meus cabelos estão caindo muito. Eu vou tentar fazer, e se der certo, daí eu falo pra vocês, tá bom? Mas é isso aí, gente. Um abraço pra todos, um beijo pra todos, Deus abençoe a todos, um forte abraço, tá? Fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe.